Oi, meus queridos amigos, eu vou continuar lendo o livro da Shulamit Firestone, que a gente tinha parado na página 199 do livro, e a gente vai tentar ler até a página 232, que é até a parte onde a Shulamit faz a conclusão da obra. Aí na próxima leitura eu vou tentar ler a conclusão, que fala da Revolução Definitiva, e que vai até a página 275, não é isso? 275? Deixa eu só ver aqui, isso mesmo, 275, então vamos lá, deixa eu voltar aqui na página certa do documento, página 199, 199, vamos voltar, voltar, de 199, bom, achei. Os dois modos da história cultural Para efetuar nossa análise, precisamos definir a cultura do seguinte modo, a cultura é a tentativa dos homens de realizar a imaginável no possível. A consciência que o homem tem de si mesmo dentro de seu meio ambiente, distingue-o dos animais inferiores e transforma-o no único animal capaz de fazer cultura. Essa consciência, sua faculdade mais elevada, permite ao homem projetar mentalmente estados de ser que não existem no momento. Capaz de construir um passado e um futuro, ele se torna uma criatura do tempo, um historiador e um profeta, mas o que quis, ele pode imaginar objetos e estados de ser que nunca existiram e podem nunca chegar a existir no mundo real, e ele se torna um fazedor da arte. Assim, por exemplo, embora os gregos antigos não soubessem voar, ainda assim eles poderiam imaginá-lo. O mito de Icron foi a formulação na fantasia da concepção dos gregos do estado de voar. Mas o homem não foi somente capaz de projetar o imaginável na fantasia, também aprendeu a empolar a realidade. Acumulando conhecimentos, aprendendo através da experiência sobre essa realidade e a como manipulá-la, ele pode moldá-la ao seu gosto. Esse acúmulo de habilidades para controlar o meio ambiente, a tecnologia, é outro meio de atingir o mesmo ambiente, a realização do concebível no possível. Assim, em nosso exemplo, se na era antes de Cristo o homem podia voar no tapete mágico do mito da fantasia, no século XX sua tecnologia, o acúmulo de suas habilidades práticas, tornou possível para ele voar na realidade, ele inventou o avião. Outro exemplo, na lenda bíblica, os judeus, um povo agricultor desamparado durante 40 anos no deserto, foram supridos de maná por Deus, uma substância milagrosa que poderia ser transformada em alimento de qualquer cor, textura ou sabor. O processo moderno de nutrição, sobretudo com a Revolução Verde, provavelmente criará em breve uma produção de alimentos totalmente artificiais, talvez com esses atributos do camaleão. Além disso, na lenda antiga, o homem podia imaginar espécies mistas, por exemplo, o centauro ou o unicórnio, ou pássaros híbridos, como o animal nascido do homem, ou uma concepção imaculada. A Revolução Biológica em curso, com o seu crescente conhecimento do processo de reprodução, poderia agora, mesmo que somente nos estágios mais grossinhos, criar essas monstruosidades da realidade. Duendes e Gnomes, o golem do saber medieval judaico, o monstro de Mary Shelley e Frank Stein, foram construções imaginárias que precederam em vários séculos o acume tecnológico correspondente. Muitas das construções fantásticas, ou fantasmas, a telepatia, a idade de Matusalém, aguardam sua realização pela ciência moderna. Perdão. Essas duas respostas diferentes, a idealista e a científica, não coexistem apenas paralelamente. Há um diálogo entre elas. A construção imaginária precede a tecnologia, embora frequentemente ela não se desenvolva antes que o know-how tecnológico esteja em circulação. Por exemplo, a arte da ficção científica se desenvolveu principalmente somente meio século na frente da Revolução Científica, e agora coexistem com ela que a está transformando em realidade. Um exemplo inofensivo, o voo à lua. As expressões way out, far out, space it, a observação é como se fosse uma ficção científica, são linguagens comuns. Na resposta estética. Pelo fato de elas sempre se desenvolverem antecipadamente, e assim ser o produto de uma nova era, a mesma realização pode assumir uma forma sensacional ou fantástica, por exemplo, o monstro de Frank Stein. Oposto, por assim dizer, as máquinas faz tudo da General Electric. Cam, máquinas antropomórficas cibernéticas. Um artista pode nunca chegar a saber antecipadamente como sua visão poderia ser articulada na realidade. A cultura, portanto, assume a dinâmica entre os dois modos através dos quais a mente tenta sobrepor suas limitações às contingências da realidade. Esses dois tipos de respostas culturais produzem diferentes métodos para alcançar ao mesmo fim a realização do concebível no possível. Inicialmente, o indivíduo nega as limitações da realidade dada, fugindo dela completamente para criar seu próprio possível. Nos territórios da imaginação objetivada de alguma maneira, quer através do desenvolvimento de uma imagem visual dentro de algum limite artificial, digamos 40 centímetros quadrados de tela, quer através de imagens visuais projetadas através de símbolos verbais, poesia, ou com sons ordenados em uma sequência, música, ou ideias verbais ordenadas em progressão, teologia, filosofia, o homem cria um mundo ideal, governado exclusivamente por uma ordem e harmonia artificialmente impostas por ele, uma estrutura na qual ele conscientemente relaciona cada parte estável e, portanto, eterna. O grau em que ele abstrai sua criação da realidade não tem importância, pois mesmo quando mais parece imitar, ele cria uma ilusão dirigida por seu próprio, talvez secreto conjunto de leis artificiais. Degas disse que o artista tinha que mentir para dizer a verdade. Essa busca pelo ideal realizada através de um meio artificial podemos chamar de modo estético. No segundo tipo de resposta cultural, as contingências da realidade são vencidas não através da criação de uma realidade substitutiva, mas através do domínio do próprio funcionamento da realidade. Aí vem uma nota de rodapé aqui, pessoal. Aqui, ó. O indivíduo nega as limitações da realidade dada fugindo dela completamente para criar seu próprio possível. O modo idealista que corresponde grosseiramente ao modo de pensamento metafísico, super histórico e não materialista contra o qual Marx e Engels se revoltaram. Vamos lá. No segundo tipo de resposta cultural, as contingências da realidade são vencidas não através da criação de uma realidade substitutiva, mas através do domínio do próprio funcionamento da realidade. As leis da natureza são descobertas e depois voltadas contra ela para moldá-la de acordo com a concepção do homem. Da concepção do homem. Do homem. Se existe um veneno, o homem supõe que existe um antídoto. Se existe uma doença, ele procura a cura. Todo fato da natureza é o que é compreendido por ser usado para modificá-la. Mas para realizar o ideal através desse procedimento, é preciso muito tempo e é infinitamente mais árduo, sobretudo nos primeiros estados do conhecimento, pois a vácie entre em cada máquina da natureza pode ser inteiramente compreendida e existem sempre camadas novas e imprevistas de complexidade antes de poder ser completamente controlada. Assim, antes que qualquer solução para as contingências mais profundos à condição humana, por exemplo, a morte, possa ser descoberta, os processos naturais de crescimento e decomposição devem ser catalogados às leis mais simples serem relacionadas às mais complexas. Esse método científico, também tentado por Marx e Engels em seu enfoque materialista da história, é a tentativa do homem de dominar a natureza através da compreensão total de sua mecânica, a aquação da realidade para conformá-la à concepção ideal do homem mediante a aplicação da informação extrapolada dessa própria realidade chamaremos de modo tecnológico. Definimos a cultura como a soma e a dialética entre os dois modos diferentes através dos quais o homem pode resolver a tensão criada pela flexibilidade de suas faculdades mentais dentro das limitações de seu ambiente dado. A correspondência desses dois modos culturais diferentes, respectivamente, com os dois sexos é inconfundível. Observemos como as poucas mulheres que criaram diretamente a cultura tenderam para disciplinas dentro do modo estético. Existe uma boa razão para isso. A resposta estética corresponde ao comportamento feminino. A mesma terminologia pode ser aplicada a qualquer dos dois subjetivo, intuitivo, introvertido, fantasista, sonhador, relativo, inconsciente, ao id, emocional, até temperamental, histérico. Analogamente, a resposta tecnológica é a resposta masculina. Objetiva, lógica, extrovertida, realista, relativamente, consciente, ao ego, racional, mecânica, pragmática e terra-terra estável. Assim, a estética é a recriação cultural daquela metade da estrutura psicológica que foi reservada às mulheres, enquanto que a resposta técnica é a magnificação cultural da metade masculina. Assim como admitimos que a divisão biológica do sexo em função da procriação é a dualidade natural fundamental a partir da qual nasce toda a divisão de classes ulterior, assim admitimos agora que a divisão sexual é também a raiz dessa divisão cultural fundamental. A interação entre essas duas respostas culturais, o modo tecnológico masculino e o modo estético feminino, recria ainda, num outro nível, a dialética dos sexos, bem como sua superestrutura, a dialética de classes econômicas e raciais, E assim como a fusão das distintas classes sociais, sexuais, raciais e econômicas é uma precondição para a revolução respectivamente sexual, racial ou econômica, assim a fusão da cultura estética com a tecnológica é a precondição para uma revolução cultural. E assim como a meta revolucionária das revoluções sexual, racial e econômica é, em vez de um mero nivelamento dos desequilíbrios de classe, uma eliminação total das categorias de classe, assim o resultado final de uma revolução cultural deve ser, não meramente, a integração das duas correntes da cultura, mas a eliminação de todas as categorias culturais, a eliminação da própria cultura como pós a conhecemos. Mas antes de discutir a revolução cultural definitiva, ou mesmo o estado da divisão cultural da nossa época, vejamos como esse terceiro nível da dialética do sexo, a interação entre os modos tecnológico e estético, operou para determinar o fluxo da história cultural. Inicialmente o conhecimento tecnológico se acumulou lentamente, e gradualmente o homem aprendeu a controlar os aspectos mais rudes de seu meio ambiente, descobriu a ferramenta, o domínio do fogo, a roda, a fundição do minério para fazer armas e arados, até finalmente o alfabeto. Mas essas descobertas foram muito poucas, em virtude de ele ainda não dispor de nenhum modo sistemático de iniciação. Contudo, finalmente acumulou suficiente conhecimento prático para construir sistemas complexos, por exemplo, a medicina ou a arquitetura para criar instituições jurídicas, políticas, sociais e econômicas. A civilização evoluiu de uma horda de caçadores primitivos para uma sociedade agrícola, e finalmente através de estados progressivos para o feudalismo, o capitalismo e as primeiras tentativas de socialismo. Mas durante todo esse tempo, a habilidade do homem de imaginar o mundo ideal esteve bem à frente de sua habilidade de criá-lo. As formas culturais primárias das civilizações antigas, a religião e suas ramificações, a mitologia, a lenda, a arte e a magia primitivas, a profecia e a história, aconteciam no modo estético. Elas impuseram apenas uma ordem artificial e imaginária, um universo ainda misterioso e caótico. Mesmo as teorias científicas primitivas eram apenas metáforas poéticas, o que mais tarde seria realizado empiricamente. A ciência, a filosofia e a matemática da Antiguidade Clássica, precursora da ciência moderna, através de proezas imaginativas simples, operando no vácuo, independentes de leis materiais, anteciparam muito do que foi comprovado mais tarde. O átomo de Demócrito e a substância de Lucrécio prenunciaram milhões de anos antes das descobertas da ciência moderna, mas elas foram realizadas somente no domínio do modo estético, um domínio imaginário. Na Idade Média, a herança judaico-cristã foi assimilada à cultura pagã, produzindo a arte religiosa medieval, a metafísica de Tomás de Aquino e da Escolástica. Embora, simultaneamente, a ciência árabe, um produto do período Alexandrino-grego, século III a.C. ao século VII d.C., estivesse acumulando informações consideráveis em áreas como geografia, astronomia, fisiologia, matemática, uma tabulação essencial para o empirismo posterior, havia muito pouco diálogo. A ciência ocidental, com sua alquimia, sua astrologia, os humores da medicina medieval, humores da medicina medieval, era ainda um estágio pseudo-científico, ou, em nossa definição, ainda operava de acordo com o modo estético. Essa cultura estética medieval, formada pelas heranças clássicas e cristã, culminou no humanismo da Renascença. Até a Renascença, a cultura aconteceu no modo estético, porque, antes dessa época, a tecnologia tinha sido muito rudimentar. O corpo do conhecimento científico estava muito longe de ser completo. Em termos de dialética sexual, esse longo estágio da história cultural corresponde ao estágio matriarcal da civilização. O princípio feminino, escuro, misterioso e incontrolável, reinava, exaltado pelo próprio homem, ainda em respeito à insondável natureza. Os homens da cultura, de cultura, eram os principais sacerdotes do culto. Até, e durante a Renascença, todos os homens da cultura foram profissionais do modo estético e idealista, portanto, no certo sentido, artistas. Na Renascença, o apoio do humanismo cultural, foi a idade do ouro do modo estético feminino. E também o início de seu fim. Por volta do século XVI, a cultura sofreu uma mudança tão profunda quanto a mudança do matriarcado para o patriarcado, em termos da dialética sexual, e correspondente ao declínio do feudalismo na dialética de classes. Essa foi a primeira fusão da cultura estética com a tecnológica representada na criação da ciência empírica moderna. Na Renascença, a escolástica aristotélica tinha se conservado poderosa, embora já fossem visíveis as primeiras fendas na represa. Mas foi só depois de Francis Bacon quem primeiro propôs usar a ciência para estender mais além os limites do poder e da grandeza do homem que a união dos modos foi consumada. Bacon e Locke transformaram a filosofia à tentativa de compreender a vida de uma especulação abstrata desligada do mundo real, metafísica, ética, teologia, estética, lógica, e uma descoberta das leis reais na natureza através da experiência e da demonstração ciência empírica. No método empírico proposto por Francis Bacon, o insight e a imaginação deveriam ser usados exclusivamente nos primeiros estágios da investigação. Seriam concebidas hipóteses experimentais pela indução a partir dos fatos e em seguida as consequências seriam deduzidas logicamente e testadas pela consistência entre elas e pela conformidade com os fatos elementares e com os relatados de experimentos ad hoc. As hipóteses só se tornaram uma teoria aceita depois de terem passado por todos os testes e permaneceram ao menos até prova em contrário uma teoria capaz de predizer os fenômenos num alto grau de probabilidade. A visão empírica sustentável é que registrando e tabulando todas as observações e experimentos possíveis dessa maneira, a ordem natural automaticamente emergiria. Embora inicialmente a pergunta sobre o porquê fosse ainda mais frequentemente solicitada do que a pergunta sobre o como, logo que a informação começou a acumular-se, cada descoberta somando-se à anterior para completar o quebra-cabeça, os especulativo, o intuitivo e o imaginativo agradativamente tornaram-se menos valiosos. Outrora, quando os fundamentos iniciais foram assentados por homens da estrutura de da estatura de Kepler, Galileu e Newton, pensadores ainda inspirados na tradição científica e estética, centenas de técnicos anônimos puderam se deslocar para preencher os espaços vazios, o que levou ao início de uma idade de ouro da ciência em nossa própria época, e é a um modo tecnológico correspondente ao que o modo estético tinha sido para a Renascença. 2. As duas culturas hoje. Agora, na década de 1970, estamos experimentando uma ruptura científica importante. A nova física, a relativa de idade e as teorias astrofísicas da ciência contemporânea foram já formuladas na primeira parte desse século. Agora, na última parte, estamos chegando com a ajuda do microscópio eletrônico e de outros instrumentos novos, afeitos semelhantes na biologia, na bioquímica e em todas as ciências da vida. Descobertas importantes são feitas anualmente por pequenas equipes de trabalho espalhados por todos os Estados Unidos, bem como por outros países, da magnitude do DNA em genética ou do trabalho de Urey e de Miller, no início da década de 50 sobre as origens da vida. Estamos perto do domínio total do processo reprodutivo e houve avanços significativos na compreensão do processo básico da vida e da morte, a natureza do envelhecimento, do crescimento, do sono e da hibernação, o funcionamento químico do cérebro, o desenvolvimento da consciência e da memória, tudo está começando a ser compreendido em sua totalidade. Essa aceleração promete continuar por talvez um outro século, não importa quanto tempo seja preciso para realizar a meta do empirismo, a compreensão total das leis da natureza. Essa acumulação surpreendente de conhecimentos concretos em apenas algumas centenas de anos é o resultado do desvio da filosofia de um modo tecnológico. A associação da ciência pura, a ciência do modo estético com a tecnologia pura, provocou um progresso na direção da meta da tecnologia, a realização do concebível no mundo real, maior do que tinha sido alcançado em milhões de anos na história anterior. O próprio empirismo é apenas um método, uma técnica mais penetrante e mais capaz para a realização da meta cultural máxima da tecnologia, a construção do ideal no mundo real. Um de seus ditados básicos é de que uma certa quantidade de material pode ser reunida e arrumada em categorias, antes que qualquer comparação decisiva, análise ou descoberta possa ser feita. Em vista disso, os séculos de ciência e empírica ultrapassaram um pouco em termos de tempo o período da construção dos fundamentos para as rupturas de nossa própria época e do futuro. O acúmulo de informação e de compreensão das leis e dos processos mecânicos da natureza, pesquisa pura, é meramente um meio para um objetivo mais amplo, a compreensão total da natureza a fim de controlá-la finalmente. Nesse panorama do desenvolvimento dos objetivos da história cultural, a meta final de Engels, citada anteriormente no contexto da revolução política, é outra vez digna de citação. Vamos lá. A esfera total das condições de vida que envolve o homem e que até agora o dirigindo fica agora sob o domínio e o controle do homem que pela primeira vez se torna o verdadeiro e consciente senhor da natureza. A ciência empírica representa para a cultura que a mudança para o patriarcado foi para a dialética sexual e que o período burguês é para a dialética marxista, um estágio moderno antes da revolução. Além disso, as três dialéticas estão integralmente relacionadas entre si, tanto vertical quanto horizontalmente. A ciência empírica originária da burguesia, o período burguês, é em si mesmo um estágio do período patriarcal, sucede ao humanismo da aristocracia, o princípio feminino, o matriarcado. E com seu desenvolvimento do método empírico para armazenar conhecimento legítimo, o desenvolvimento da indústria moderna para acumular capital finalmente acaba por expulsar a si mesma da história. O corpo das descobertas científicas, os novos modos produtivos, consegue finalmente superar o modo empírico capitalista de usá-las. E assim como as contradições internas do capitalismo se tornarão necessariamente cada vez mais visíveis, o mesmo deverá acontecer com as contradições internas da ciência empírica, como no caso do desenvolvimento do conhecimento puro, quando ele chega ao ponto de assumir uma vida própria, por exemplo, a bomba atômica. Enquanto o homem estiver empinhado somente com os métodos para sua realização final, o registro das condições da natureza, a acumulação de conhecimento puro, O controle da natureza, que é o saber do homem, pelo fato de não ser completo, será perigoso. É tão perigoso que muitos cientistas se perguntam se deveriam pôr um limite em certos tipos de pesquisa, mas essa solução é irremediavelmente inalequada. A máquina do empirismo tem seu próprio momento e para esses fins está completamente fora de controle. Poderíamos decidir realmente o que descobrir ou não descobrir? Isso é por definição antiético ao processo empírico total acionado por Bacon. Muitas das mais importantes descobertas foram praticamente acidentes de laboratório com implicações sociais compreendidas somente pelos cientistas que esbarraram com elas. Por exemplo, há apenas cinco anos, o professor F.C. Stewart, de Cornell, descobriu um processo chamado cloning. Ao colocar uma simples célula de cenoura numa substância nutriente rotativa, ele conseguiu produzir uma lâmina inteira de células de cenoura idênticas, a partir das quais finalmente recriou a mesma cenoura. A compreensão de um processo análogo referente às células animais mais evoluídas no caso de escapar ao controle, como aconteceu com as experiências com drogas alucinógenas, poderia ter algumas implicações aterradoras. Ou, além disso, imaginem a paternogênese, o parto da virgem, como é praticado por um gênero de insetos aplicado de fato à fertilidade humana. Uma outra contradição do interior da ciência empírica, a visão de mundo que mecanicista determinista científica fria, que é o resultado dos métodos mais do que dos objetivos finais, inerentemente nobres e geralmente esquecidos do empirismo a saber a realização do ideal na realidade. O próprio cientista paga um preço particularmente elevado desumanizando-se, tornando-se pouco mais que um técnico cultural. Pois, ironicamente, para acumular apropriadamente informação que leva ao conhecimento concreto em amplo do universo, é preciso uma mentalidade ampla e integrada. Embora, no fim de tudo, os esforços individuais dos cientistas de tudo, né, os esforços individuais dos cientistas possam levar à dominação do meio ambiente e benefícios da humanidade, temporariamente, o método empírico requer de seus próprios praticantes que se tornem objetivos, mecanicistas superpreciosos. A imagem pública do Dr. Jack Hill, vestido de branco, sem sentimentos por seus pacientes, simples porquinhos da Índia, não é totalmente falsa. Não existe lugar para os sentidos no trabalho do cientista. Ele é obrigado a eliminá-los ou a isolá-los, lidando apenas com riscos ocupacionais. Na melhor das hipóteses, ele pode resolver esse problema separando o seu eu profissional de seu eu pessoal compartimentando sua emoção. Assim, embora geralmente bem versado no sentido acadêmico em artes, a frequência disso é pelo menos maior do que a dos artistas bem versados em ciência. O cientista geralmente não está em contato com suas emoções e sensações diretas, ou na melhor das hipóteses, é emocionalmente dividido. Sua vida privada e sua vida pública são divididas, e por sua personalidade não ser integrada, ele pode ser surpreendentemente convencional. Querida, eu descobri hoje como reproduzir pessoas no laboratório, agora já podemos sair para esquiar. Ele não sente contradição por viver convencionalmente, nem mesmo por ir à igreja, pois nunca integrou o espantoso material da ciência moderna com sua vida cotidiana. Geralmente é preciso que sua descoberta seja usada impropriamente para alertá-lo para essa conexão que está há muito tempo sepultada em sua mente. O catálogo de vícios científicos é bem conhecido, e ele em geral duplica e exagera o catálogo de vícios masculinos. Isso era de se esperar. Se o modo tecnológico evoluiu do princípio masculino, então deduz-se que seus praticantes desenvolveriam as deformações da personalidade masculina ao extremo. Nós deixamos a ciência por um momento, querendo acelerar a revolução cultural definitiva para compreender o que, nesse meio tempo, tinha acontecido à cultura estética propriamente dita. Com a filosofia entendida no sentido clássico mais geral, incluindo a ciência pura, a imperfeita cultura estética tornou-se cada vez mais limitada e encravada, reduzida às artes e às humanidades no sentido refinado em que nós as conhecemos hoje. A arte, daqui em diante, referente às artes liberais, especialmente às artes e letras, sempre foi, na sua própria definição, uma busca pelo ideal, separada do mundo real. Entretanto, nos seus primórdios, ela foi a serva da religião, articulando o sonho comum, objetivando outros mundos da fantasia comum, por exemplo, a arte dos túmulos egípcios, para explicar e justificar esta última. Assim, embora tenha-se afastado do mundo real, ela se viu a importante função social, satisfez artificialmente aqueles desejos da sociedade que não podiam ainda se realizar na realidade. Embora tenha sido patrocinada e sustentada exclusivamente pela aristocracia, a elite culta nunca esteve tão desligada da vida quanto mais tarde se tornou, pois a sociedade daqueles tempos era, para todos os fins práticos, sinônimo da classe dominante, fosse ela o sacerdócio, a monarquia ou a nobreza. As massas nunca foram consideradas pela sociedade como parte legítima da humanidade. Elas eram escravas, nada mais do que animais humanos, zangãos ou servos, sem o trabalho dos quais a pequena elite culta jamais se teria conservado. A pressão gradual exercida sobre a aristocracia pela nova classe média, a burguesia, assinalou a erosão da cultura estética. Vimos que o capitalismo intensificou as piores características do patriarcado, por exemplo, como a família nuclear emergiu do vasto e impreciso o lado passado para reforçar o enfraquecido sistema de classes sexuais, oprimindo as mulheres e as crianças ainda mais profundamente do que antes. O modo cultural favorecido por essa nova burguesia excessivamente patriarcal foi o modo tecnológico masculino, objetivo realista, concreto e de senso comum, em vez do afeminado, espiritual, modo estético, romântico e idealista. A burguesia, buscando o ideal no real, cedo desenvolveu a ciência empírica que descrevemos. Quando admitiam alguma utilidade remanescente na cultura estética, isto ocorreria apenas na arte realista oposta à arte idealista da antiguidade clássica ou à arte abstrata religiosa dos períodos primitivos ou medievais. Interessaram-se, aliás, durante algum tempo por uma literatura que descrevesse a realidade melhor exemplificada pela novela do século XIX e por uma arte de cavalete decorativa, naturezas mortas, retratos, cenas de família, interiores. Foram construídos museus e livrarias públicas ao lado dos velhos salões e galerias privadas. Mas com sua solidificação como uma classe segura até principal, a burguesia não precisou mais imitar a cultura aristocrática. Com o rápido desenvolvimento de sua nova ciência e tecnologia, o pouco valor prático que atribuía a arte se eclipsou. Tomemos, por exemplo, o desenvolvimento científico da máquina fotográfica. Logo, a burguesia deixou de precisar dos pintores de retrato. A câmara se mostrou muito mais precisa do que os pintores e novelistas. A arte moderna foi uma represália violenta, embora responsável, afinal, pelo próprio malogro, dirigida contra esses danos. A evaporação da função social da arte, o rompimento do cordão umbilical social e redução das fontes antigas do patro do patronato, aliás. A tradição da arte moderna, associada inicialmente a Picasso e César, incluindo todas as principais escolas do século XX, cubismo, construtivismo, futurismo, expressionismo, surrealismo, expressionismo, abstrato e assim por diante, não constitui uma expressão autêntica da modernidade, por mais que seja uma reação ao realismo da burguesia. O pós-impressionismo rejeitou deliberadamente todas as convenções afirmadoras da realidade. Na verdade, o processo começou com o próprio impressionismo, que destruiu a ilusão e seus valores formais, engolindo a realidade cuspindo-a de novo como arte, e finalmente levou um purismo da arte pela arte a uma alegação total da realidade que acabou tornando-a inexpressiva, estéreo e até absurda. Os motoristas de táxis são filisteus. Eles reconhecem uma sacanagem quando a veem. A deliberada violação, deformação e fraturamento da imagem, chamada arte moderna, não foi senão uma destruição de ídolos durante cinquenta anos que acabou levando a impasse cultural do presente. No século XX, esgotou-se a energia e nulificou-se completamente a função social da arte. Ela é despejada nas classes ricas e remanescentes constituídas por aqueles ricos modernos, particularmente os da América, que ainda sofriam um complexo de inferioridade cultural. Empenhados em provar que tinham acontecido, vivem iniciando um gosto pela cultura. Vários fatos testemunham a morte do humanismo estético. O sequestro dos intelectuais em universidades torres de marfim, onde, excetuando o caso das ciências, seu trabalho teve muita pouca repercussão no mundo exterior, independente do brilhantismo de cada um. E eles não são brilhantes porque não dispõem do feedback necessário para sê-lo. O obscuro em geral é literalmente ininteligível, jargão das ciências sociais, as literaturas de panelinhas publicadas trimestralmente com sua poesia esotérica, as galerias e museus chiques da 57ª Avenida, não é por acaso que elas ficam ao lado da Sex, 50th Avenue e de Baumwitt Teller, sustentada na sua maioria por tipos sofisticados de homens desmunhecados. E também estabelecimento crítico vulturino que prospera à custa dos vestígios do que outrora foi uma cultura grande e vital. Nos séculos em que a ciência galgou novas alturas, a arte decaiu. Seu nascimento forçado transformou-a em um código secreto. Por definição escapista da realidade, a arte hoje se voltou a tal ponto para si mesma que corroeu seus próprios órgãos vitais. Tornou-se doente com uma alta compaixão e timidez neuróticas, concentrando-se no passado em oposição à orientação futura da cultura tecnológica e assim congelando-se em convenções e academias ortodoxias das quais a vanguarda é apenas a mais recente. Sustentam-se as lembranças de glórias passadas, os grandes velhos tempos em que a beleza ainda florescia. Tornou-se pessimista e niilista, cada vez mais hostil à sociedade em geral, aos filisteus. E quando a jovem arrogante ciência tentou cortejar a arte na sua torre, eventualmente um sótão de mármore com falsas promessas de um amante cortejador, você agora já pode descer, estamos tornando a montragem melhor, a arte recusou-se mais veemente do que nunca a lidar com ela, muito menos aceitou seus presentes corruptos, retirando-se ainda mais em suas fantasias, neoclassicismo, romantismo, expressionismo, surrealismo e existencialismo. O artista e intelectual viram-se individualmente tanto como membro de uma elite invisível, de uma inteligência, quanto como um marginal misturando-se com quem quer que fosse julgado da escola de aristocrata, da sociedade aliás. Em ambos os casos, seja fazendo o papel de aristocrata, seja de boêmio, ele estava à margem da sociedade como um todo. Ser artista tinha se tornado um capricho, sua crescente alienação do mundo à sua volta, um novo mundo criado pela ciência, era, sobretudo, em seus estágios primitivos, incrivelmente horrível, intensificando a necessidade dele de fugir para o mundo ideal da arte. A falta de maldiência, tudo isso o levou a uma mística do gênio. Esperou-se do gênio do sótão, mais parecido com o Saint Simon, assético em seu pedestal, que criasse sobre as primas num vácuo, mas sua artéria de ligação com o mundo e serio tinha sido cortada. Seu trabalho é cada vez mais impossível de ser realizado, geralmente, ou compelindo literalmente à loucura ou ao suicídio. Preso, num canto, sem nenhum outro lugar para onde ir, o artista conseguiu iniciar, aliás, um acordo com o mundo moderno. Ele não serve para nada a esse mundo, semelhante a um inválido. Confinado, durante muito tempo, não conhece nada sobre o mundo, nem política, nem ciência, nem sequer como viver ou amar. Até o momento, e mesmo agora, embora cada vez menos, a sublimação, aquela deformação de personalidade fora recomendável, era o único meio, se bem que indireto, de alcançar satisfação. Mas o processo artístico quase que sobreviveu à utilidade dela, e o preço dela é alto. As primeiras tentativas para enfrentar o mundo moderno foram, na sua maior parte, mal dirigidas. A Bauhaus, famoso exemplo, fracassou em seu objetivo de suplantar uma irrelevante arte de cavalete. A morte desta é indicada para apenas algumas ilusões de ótica a cadeiras com art design e cadeiras com art design. Acabando num hibridismo, nem arte nem ciência exatamente não a soma das duas. Seus planejadores falharam porque não compreenderam a ciência nos próprios termos dela. Para eles, quem enxergava através do modo estético antigo, ela era meramente um novo tema rico a ser digerida, aliás, totalmente pelo sistema estético tradicional. Era como se alguém visse o computador apenas como uma série harmoniosamente organizada de luzes e sons, escapando-lhe completamente a função propriamente dita. O experimento científico não é apenas harmonioso, uma estrutura elegante, uma peça adicional de um quebra-cabo e substrato, alguma coisa a ser usada na própria colagem, embora os cientistas também vejam ao seu próprio modo a ciência como essa abstração de borseada da vida. Ele tem um sentido intrínseco, real, próprio, semelhante, embora não o mesmo à presença ao ensoi da pintura moderna. Muitos artistas cometeram o erro de tentar anexar a ciência de incorporá-la à sua própria estrutura artística em vez de usá-la para expandir essa estrutura. Seria desolador o estado atual da cultura estética? Não. Houve algumas evoluções na arte contemporânea. Fizemos referência a como a tradição realista da pintura morreu com o aparecimento da máquina fotográfica. Esta tradição tinha evoluído no processo que durou séculos para um nível de ilusionismo obtido com a pincelada que foi equivalente e até melhor, observe-se, bolguerio, do que a fotografia primitiva considerada na época apenas como um novo meio gráfico, como era o caso da gravura em Água Forte. O início da nova arte no cinema se sobrepôs à tradição realista da pintura atingindo o clímax na obra de artistas como Degas, que usou uma câmera em seu trabalho. Depois, a arte realista seguiu um novo curso. ou se tornou decadente, acadêmica, desligada de qualquer mercado de significação, por exemplo, os nus que substituem nas aulas de arte e nas galerias da segunda categoria, ou ela foi fraturada pela imagem expressionista ou surrealista, postulando uma realidade interna, alternativa ou uma realidade fantástica. Contudo, enquanto isso, a jovem arte do cinema, baseada numa síntese verdadeira dos modos estético e tecnológico, como tinha sido o próprio empirismo, levou avante a tradição realista fundamental. E assim como a ciência empírica fortificou com o casamento dos princípios feminino e masculino antes separados, assim também aconteceu com o cinema, mas ao contrário de outros suportos estéticos do passado, ele destruiu a divisão entre o artificial e o real, entre a cultura e a própria vida do qual o modo estético está baseado. Outros desenvolvimentos relacionados com isso, a exploração de materiais artificiais, por exemplo, o plástico, a tentativa de confrontar a própria cultura do plástico, pop art, o esgotamento das categorias tradicionais de mídia, média mistos, e das distinções entre arte e realidade, happenings e environments. Todavia, eu acho difícil chamar-se em reserva de progressistas estes últimos desenvolvimentos. Até agora, eles produziram trabalhos altamente puíris e inexpressivos. O artista ainda não sabe o que é a realidade, muito menos como agir nela. xícaras de papel enfileiradas numa rua, pedaços de jornal lançados no terreno baldinho, não importa o número de críticas ponderadas que estes trabalhos consigam tirar da Art News, continuam sendo uma perda de tempo. A total utilidade destas tentativas desagitadas corresponde ao grau de esgotamento das belas artes do qual elas são sinais. Aqui na página 216, ela fez aqui uma tabela, muito confusa essa tabela aqui. Porra, é muito confusa. Vou deixar pra lá, tá? A fusão do modo estético com o modo tecnológico gradativamente sufocará por completo a elevada arte pura. O primeiro esgotamento das categorias, a reincorporação da arte como uma realidade tecnologizada, indica que estamos agora num período pré-revolucionário de transição no qual as três correntes separadas, a tecnologia, ciência aplicada, a pesquisa pura e a moderna arte pura se fundirão junto com as rígidas categorias sexuais que elas refletem. A dualidade sexual da cultura ainda causa muitas vítimas. Se até o cientista puro, por exemplo, físico-nuclear, sem falar do cientista aplicado, por exemplo, engenheiro, sofre de uma masculinidade excessiva, tornando-se autoritário, convencional, emocionalmente intensivo, incapaz de compreender o próprio trabalho do quebra-cabeça científico e muito menos do cultural ou do social, aliás, o artista em termos de divisão sexual incorporou todos os desequilíbrios e padecimentos da personalidade feminina. E a recente recusa em aceitar reforços da retaguarda da sociedade em geral exagerou enormemente tudo isto. O id superdesenvolvido do artista não deixa nada de quebra para contrabalançá-lo. Enquanto que o cientista puro é esquizo ou, pior, totalmente ignorante da realidade emocional, o artista puro rejeita a realidade por causa de sua falta de perfeição e nos séculos modernos por causa de sua feiura. Nota de rodapé. Um pintor abstrato que eu conheci que tinha experimentado os horrores dos campos de batalha norte-africanos durante a Segunda Guerra Mundial, campos de homens e camaradas, apodrecendo ao sol com ratos saindo do estômago, passou anos movendo um simples círculo bege em volta de um simples quadrado bege. Desse modo, a arte moderna nega a feiura da realidade. Ratos no estômago de companheiros em favor de harmonias artificiais, círculos dentro de quadrados. Conclusão. A revolução cultura-anticultura. Tentei mostrar como a história da cultura reflete a dicotomia sexual na sua própria organização e desenvolvimento. A cultura se desenvolve não só a partir da dialética econômica, mas também da dialética sexual mais profunda. Assim, não existe apenas uma dinâmica horizontal, mas também uma dinâmica vertical. Cada um desses três estratos cria mais uma história dentro da dialética da história, que está baseada no dualismo biológico. Atualmente, atingimos os estágios finais do patriarcado, do capitalismo, capitalismo das grandes corporações e das duas culturas ao mesmo tempo. Brevemente, teremos uma série triplicada de pré-condições para a revolução cuja inexistência foi responsável pela falência das revoluções do passado. A discrepância entre o que é quase possível e o que já existe está gerando forças revolucionárias. Os revolucionários, por definição, são visionários do modo estético, os idealistas da política pragmática. Estamos nos aproximando, acredito que chegaremos lá, talvez dentro de um século, se a bola de neve dos conhecimentos empíricos não se despedaçar antes com a sua própria velocidade de uma revolução cultural, bem como de uma revolução sexual e econômica. A revolução cultural, assim como a revolução econômica, deve predicar a eliminação do dualismo sexual que está na origem não só das classes, mas também da divisão cultural. Origens da cultura. Aí tem um outro desenho aqui, outra figura. Renascença e empirismo. Modo tecnológico, modo estético. Arte moderna e o quê? Indústria moderna. Modo tecnológico, modo tecnológico, modo estético, arte moderna e indústria moderna. E aqui embaixo é o fim da cultura. Como seria essa revolução cultural? Ao contrário das revoluções culturais, o passado não deve ser meramente uma progressão quantitativa, mais e melhor cultura no sentido que a minha renascença foi um ponto alto do modo estético ou no sentido que a ruptura tecnológica atual é resultado da acumulação de séculos de conhecimento básico sobre o mundo real. Grandes como foram a cultura estética e tecnológica, mesmo em seus respectivos apogeus, nunca atingiram a universalidade porque ou foram totalistas, mas divorciadas do mundo real obtiveram progresso à custa da esquizofrenia cultural e da falsidade e aridez da objetividade. O que precisamos ter na próxima revolução cultural é a reintegração do masculino modo tecnológico com o feminino modo estético. É criar uma cultura andrógena que vá além não só de cada uma dessas correntes culturais tomadas individualmente, como também da soma de sua integração. Mais do que em casamento, é preciso a abolição das próprias categorias culturais, uma anulação mútua, uma explosão matéria e antimatéria que ponha fim à própria ploft cultura. Não sentiremos sua falta, não precisaremos mais dela. A essa altura, a humanidade terá dominado completamente a natureza e terá realizado soluções na realidade. Com a realização total do concebível no real, não será mais necessário o substituto da cultura. O processo de sublimação e desvio da realização dos desejos dará lugar à satisfação direta na experiência, o que hoje só é experimentado pelas crianças ou pelos adultos drogados. Aí vem aqui, outra nota da pé dela aqui. As tentativas recentes da cultura hippie, jovem, de drogas, para voltar a esse estado de simplicidade, mesmo se nos tornarmos drogados por meios artificiais de estimulação química, estão fadadas a fracassar. As pessoas desenvolveram camadas de repressão e de defesas exclusivamente porque precisam viver em nosso atual mundo real. Hoje, na maior das hipóteses, só podemos chegar a uma experiência direta, afetada e tímida através do escapismo e ignorando o mundo real, por exemplo, indo para o Colorado por volta de 1878 com pessoas da mentalidade parecida e esperando ansiosamente que não se interesse em jogar bombas ali. Isso é ingênuo e reacionário, regressivo, histórico, utópico, etc. Acima de tudo, porém, é ineficaz. Embora os adultos normais representem em graus variados, o exemplo que ilustra mais imediatamente o nível intenso dessa experiência futura é o ato sexual. Ele vale zero numa escala de realização, pois não se pode mostrá-lo, mas sempre vale a pena de alguma forma. Não será mais necessário o controle e o adiamento da satisfação do id pelo eco. O id poderá viver livremente. O prazer brotará diretamente no processo da experiência, no próprio ser e agir em vez de brotar da qualidade da realização. Quando o modo tecnológico masculino puder, afinal, produzir na realidade o que o modo estético feminino tinha imaginado, teremos eliminado a necessidade de qualquer um dos dois. Capítulo 10 A ciência empírica deixou repercussões na esteira de seu caminho. O súbito avanço da tecnologia transtornou a ordem natural das coisas. Mas o interesse recente pela tecnologia, pela ecologia, perdão, o estudo do relacionamento do homem com o meio ambiente surgido por volta de 1970 pode ser que tenha chegado tarde demais. Certamente é tarde demais para o conservacionismo, a tentativa de restabelecer os equilíbrios naturais. O que é preciso é um programa ecológico revolucionário que tente estabelecer um equilíbrio artificial, feito pelo homem em lugar do equilíbrio natural, realizando assim a meta original da ciência empírica, o total domínio da natureza. As mais recentes e melhores correntes da ecologia e do planejamento social concordam com os objetivos feministas. A coincidência aparente que marcou a erupção destes dois fenômenos ilustra uma verdade histórica. As novas teorias e os novos movimentos não se desenvolvem no vácuo, surgem como pontas de lança das soluções necessárias para os novos problemas gerados por contradições no meio ambiente. Neste caso, ambos os movimentos surgiram em resposta à mesma contradição. Vida animal segundo uma tecnologia. No caso do feminismo, o problema é moral. A unidade da família biológica sempre oprime as mulheres e as crianças, mas agora pela primeira vez na história a tecnologia criou as precondições reais para vencer essas condições naturais opressivas juntamente com seus repostos culturais. No caso da nova ecologia, percebemos que independentemente de qualquer postura moral, exclusivamente por motivos pragmáticos de sobrevivência, tornou-se necessário libertar a humanidade da tirania da sua biologia. A humanidade não pode mais permitir se permanecer no estágio de transição entre a simples existência animal e o controle total da natureza. E estamos certamente muito mais próximos de um salto evolucionário maior no sentido de dirigir nossa própria evolução do que de uma volta ao reino animal do qual nós viemos. Assim, em termos da moderna tecnologia, o movimento ecológico revolucionário terá o mesmo objetivo do movimento feminista, o controle da nova tecnologia para fins humanos, o estabelecimento de um equilíbrio humano aproveitoso entre o homem e o novo meio ambiente que ele está criando que venha substituir o equilíbrio natural desfeito. Quais são as preocupações da ecologia que tem interesse direto para o movimento feminista? Discutirei brevemente dois temas da nova ecologia que tem uma ligação particular com o novo feminismo, a reprodução e seu controle, incluindo a seriedade do problema da explosão demográfica e dos novos métodos de controle da fertilidade e a cibernética, o futuro encargo de funções cada vez mais complexas legado às máquinas, alterando a velha relação do homem com o trabalho e com os salários. Previamente fiz anotações detalhadas, escrevi registros completos sobre a explosão demográfica, citando todos os tipos de estatísticas alarmantes sobre a marcha do crescimento populacional. Mas pensando bem, pareceu-me que eu já tinha ouvido falarem tudo aquilo antes, assim como todo mundo. Talvez em função dos objetivos deste livro fizéssemos melhor discutir por que essas estatísticas são ignoradas tão consistentemente. Porque apesar dos pronunciamentos cada vez mais terríveis de todos os especialistas nesse campo, poucas pessoas estão seriamente preocupadas com o problema. Na verdade, de euforia pública e o license fair parecem atualmente crescer na proporção direta à necessidade de uma ação imediata que previna um desastre futuro. A relação entre as duas situações é direta. A incapacidade de enfrentar ou de ocupar-se do problema cria uma falsa segurança cujo grau foi corroborado por recente pesquisa do Instituto Gallup, 3 de agosto de 1968, no qual a pergunta na sua opinião qual o problema mais urgente que a nação enfrenta hoje? Menos de 1% da amostra nacional de adultos interrogados mencionou o problema da população. E contudo, para não dizer que não citamos especialistas em população, essas são as palavras de Lincoln H. Day e de Alice Taylor Day em seu livro Too Many Americans para suportar um novo crescimento de 180 milhões mais 44 anos no ritmo atual. Este país teria que sofrer mudanças nas suas condições de vida tão radicais quanto as que ocorreram desde o Colombo. Esta é a mais conservadora das estimativas. A maioria dos demógrafos, biólogos e ecologistas são consideravelmente mais pessimistas. A todo momento são publicados livros sobre o assunto, cada um com uma nova opinião sobre o terror da explosão demográfica. Se estivéssemos nos reproduzindo da mesma velocidade desde a época de Cristo, agora teríamos, se continuarmos nessa velocidade, a fome será, no ano, um número X de ratos congestionados num quarto produz um comportamento XYZ. Os títulos dos livros são Fome Coletiva, 1975, a Explosão Populacional e assim por diante. Os próprios cientistas estão em pânico. Disse que um conhecido biólogo na Universidade Rockefeller deixou de falar com sua própria filha depois do nascimento de sua terceira criança. Seus alunos multiplicam-se pondo a si próprios em perigo. Contudo, o público permanece convencido de que a ciência pode resolver o problema. Uma razão pela qual o homem da rua acredita tão ardentemente que eles podem manobrar o problema, além da existência da mística do feiticeiro que ensinou que eles sempre parecem encontrar uma resposta para tudo, é o fato de a informação vir cuidadosamente filtrada do alto para baixo. Por exemplo, o público só começou a tomar conhecimento da Revolução Verde quando os cientistas deixaram de acreditar nela, vendo-a como uma medida tapa-buraco para adiar a fome coletiva mundial até a geração seguinte. Mas em vez de causar o alarme geral, provocar a ação imediata, essa informação agiu como um clichê. O milagre da nova ciência é apenas um dentre todo, um dentre todo um estoque de argumentos que continua florando incessantemente, apesar de serem refutados um sem número de vezes. Há o argumento da comida excedente, o argumento das vastas extensões de terra despovoadas, o argumento econômico que a população aumenta a capacidade de defesa, CF ou bug-wug e muitos outros mais, variando em sua sofisticação de acordo com o meio social de seus sugestores. É inútil argumentar e por isso eu não o farei aqui, pois não se trata absolutamente de um problema de corrigir a informação ou a lógica, o importante é que há alguma coisa além disso que une todos esses argumentos. Que coisa é essa? Por baixo de todos esses argumentos está o chauvinismo peculiar que se desenvolve na família. Nos capítulos anteriores discutimos alguns dos componentes dessa psicologia, a mentalidade patriarcal preocupada exclusivamente com os próprios interesses e com a sua descendência, somente enquanto ela é a herdeira e a extensão de seu ego na sua busca individual de imortalidade. Porque preocupar-se com o bem-estar social, se, que bela frase, na hora em que a grande catástrofe chegar, você e os seus se estarão felizes? Outros componentes são o chauvinismo do nós contra eles, o sangue vale mais, a divisão entre o abstrato e o contrato, o público e o privado, o que poderia ser mais abstrato e público do que uma estatística demográfica, o que poderia ser mais privado e concreto do que nossa própria reprodução, a privatização da experiência sexual, a psicologia do poder e assim por diante. Infelizmente, os esquerdistas e os revolucionários não são uma exceção a esta pseudo-psicologia universal gerada pela família e entregam-se excessivamente ao nós contra elesismo, apesar de agora ele estar invertido. Se nós, a classe superior e a inteligência com pretensões intelectuais argumentam que é melhor não haver uma redução no índice de nascimentos, senão a ralé e os débeis mentais predominarão, eles, o Zé Povinho, ultimamente conhecidos como Lunatic Friend, opõem-se paranoicamente ao controle da natalidade, genocídio do terceiro mundo e dos indesejados em casa, este método é bem fundado. Contudo, ele também é responsável por uma falta de capacidade da esquerda de enxergar por parte dos efeitos prejudiciais do controle da natalidade um problema ecológico genuíno que nenhum número de argumentos fantasiosos e de estatísticas forjadas pode apagar. É verdade que os governos capitalistas e imperialistas têm muitíssimo prazer em distribuir planos de controle de natalidade entre o terceiro mundo ou entre os negros e os pobres dos Estados Unidos particularmente entre as mães filiadas à previdência social que são frequentemente cobaias das últimas experiências enquanto que na sua própria casa eles não se preocupam por ter condenado um homem a 10 anos de prisão porque ele deu uma espuma anticoncepcional para uma aluna do colégio misto jovem, branca e solteira. É verdade que uma redistribuição das riquezas e das reservas do mundo aliviaria enormemente o problema mesmo que ela pudesse ocorrer amanhã mas o problema ainda permaneceria porque ele existe independentemente da política e da economia tradicionais. Essas complicações políticas e econômicas são apenas agravantes de um legítimo problema de ecologia. Uma vez mais os radicais não foram capazes de pensar com suficiente radicalidade. O capitalismo não é o único inimigo a redistribuição das riquezas e das reservas não é a única solução. As tentativas de controlar a população não são apenas uma supressão do terceiro mundo dissimulada. Mas geralmente existe um erro mais sério o uso impróprio é muito mais vezes confundido com a própria tecnologia. Mas será que as militantes negras que advogam a fertilidade não controlada para as mulheres negras admitem que elas próprias são oneradas com ventes pesados e tantos meses de amamentação? Deduz-se que elas encontrem no controle da natalidade algum auxiliar na manutenção de seus problemas de pregação ativa. Como foi demonstrado na questão do desenvolvimento da energia atômica os radicais em vez de esbravejarem contra a imoralidade da pesquisa científica foram muito mais eficientes concentrando todas as suas energias em exigências de controle das descobertas científicas pelo e para o povo pois assim como a energia atômica o controle da fertilidade a reprodução artificial e a cibernetização são em si mesmos libertadores a menos que sejam usados impropriamente. Quais são os novos desenvolvimentos científicos relativos ao controle dessa reprodução perigosamente prolífera? Já existe mais e melhor controle da natalidade do que nunca houve antes na história. Referência Noto de rodapé, aliás Devo pedir ao leitor que me perdoe aqui Este capítulo foi escrito antes de Peel Hearings interrogatórios sobre as pílulas na verdade antes da propagação do próprio movimento ecológico Essa é a marcha das comunicações modernas um livro ultrapassado antes mesmo de estar no prelo A velha intervenção força-barra na concepção diafragmas camisas de vênus espumas e giléias foi apenas o início Breve teremos uma compreensão perfeita de todo o processo reprodutor em toda a sua complexidade incluindo a sutil dinâmica dos hormônios e de todos os seus efeitos no sistema nervoso O uso de anticoncepcionais orais feito anualmente é apenas um estágio primitivo imperfeito apenas um dentre os vários tipos de controle da fertilidade em experimentação hoje A inseminação e a ovulação artificiais já são uma realidade A escolha do sexo do feto a fertilização em proveta quando o tempo de vida do esperma dentro da vagina for totalmente compreendido estão a um passo Várias equipes de cientistas estão trabalhando no desenvolvimento de uma placenta artificial até a partenogênese ou parto virginal poderá ser desenvolvido muito breve Então as pessoas os próprios cientistas preparados para qualquer uma dessas descobertas decididamente não Estão as pessoas os próprios cientistas preparados para qualquer uma dessas descobertas decididamente não Recente pesquisa de Harris citada na revista Life representativa de uma ampla amostra de americanos incluindo por exemplo fazendeiros de Iowa revelou um surpreendente número de pessoas dispostas a considerar os novos métodos O único empecilho estava em que esses métodos só seriam levados em consideração enquanto reforçasse promover seus valores atuais da vida e família e da reprodução por exemplo para ajudar uma mulher estéreo a ter um filho de seu marido Qualquer questão que pudesse ser interpretada como sendo um incentivo a uma revolução sexual era meramente rejeitada como antinatural de modo categórico Mas note-se que não foi o bebê de tubo de vidro que foi tido como antinatural 25% das pessoas concordou sem hesitação em usarem elas próprias este método geralmente sob a condição de serem observados as precondições que descrevemos Só o novo sistema de valores baseado na eliminação da supremacia do homem e da família é que foi visto como antinatural É claro que hoje essa pesquisa na área de reprodução está sendo impedida de se desenvolver Opa Pulei a página aqui É claro que hoje essa pesquisa na área de reprodução está sendo impedida de se desenvolver por causa do atraso cultural e dos preconceitos sexuais O mesmo acontece com a verba distribuída para tipos específicos de pesquisa Os tipos de pesquisa já concluídos quando muito interessa apenas incidentalmente as mulheres Por exemplo ainda precisa justificar a pesquisa para desenvolver uma placenta artificial sob o pretexto de que ela poderia evitar o nascimento prematuro de crianças Assim, embora seja tecnicamente muito mais fácil transferir um embrião jovem do que um bebê já quase totalmente desenvolvido todo o dinheiro vai para a última pesquisa Ou por outro lado o fato de as mulheres serem excluídas da ciência é diretamente responsável pelo adiamento da pesquisa de anticoncepcionais orais para os homens Será possível que se pense que as mulheres são melhores cobaias porque são consideradas inferiores pelos cientistas homens? Ou isso se dá exclusivamente porque os cientistas homens cultuam a fertilidade masculina São muitos os exemplos desse tipo Os medos em relação aos novos métodos de reprodução são de tal modo difundidos que até há bem pouco tempo o assunto era ainda um tabu fora dos ciclos científicos Até mesmo várias mulheres do movimento da alimentação feminina Women's Lib E talvez especialmente essas mulheres tenham medo de expressar qualquer interesse sobre o assunto para evitar que se confirme as suspeitas de todo mundo de que elas são antinaturais Assim, gastam grande quantidade de energia negando serem contra a maternidade ou a favor da reprodução artificial e assim por diante Falando francamente a gravidez é uma barbaridade Eu não acredito como muitas mulheres dizem hoje que a gravidez seja vista como feia devido a perversões estritamente culturais A reação imediata da criança O que aquela senhora gorda tem? A diminuição culpada do desejo sexual do marido As lágrimas das mulheres diante do espelho aos oito meses de gravidez Tudo isso são reações instintivas que não podem ser explicadas como hábitos culturais A gravidez é a deformação temporária do corpo do indivíduo em benefício da espécie Além disso o parto dói Ai meu Deus do céu Isso não é bom Há três mil anos as mulheres que tinham parto Há três mil anos atrás As mulheres que tinham um parto natural não tinham necessidade de simular que a gravidez era uma verdadeira viagem ou orgasmo místico Aquele olhar longínquo A Bíblia dizia sofrimento e trabalho O êxtase era desnecessário As mulheres não tinham escolha Elas não ousavam dar gritos mas finalmente foi-lhes possível gritar tão alto quanto quisesse durante horas de parto E quando este terminava e mesmo durante ele elas eram admiradas dentro de um certo limite por sua coragem O valor delas era metido pelo número de crianças, filhos que elas conseguiam suportar, botar no mundo Hoje tudo isso foi confundido O próprio culto do parto natural nos mostra como ficamos distantes da verdadeira identidade com a natureza O parto natural é apenas mais uma faceta do reacionário retorno à natureza hippie-roussineano e tão forçado quanto ele Talvez a mistificação do parto torne mais fácil na realidade para a mulher comprometida Os exercícios pseudo-yogas 20 mulheres grávidas respirando profundamente sobre o chão pode ser até que ajudem algumas mulheres a desenvolver atitudes apropriadas como eu nunca mais berrei O marido que se contorce à cabeceira da cama tal como acontece nas dores do parto empáticas de membros certas de tribos veja como eu sofro com você querida pode fazer uma mulher sentir-se menos só durante a sua aprovação mas o fato permanece o parto é melhor das hipóteses necessária e tolerável não é divertido É como fazer um cocô do tamanho de uma bola disse-me um amigo quando eu lhe perguntei sobre a grande experiência que você está perdendo O que há de errado em cagar cagar pode ser agradável diz a escola masculina da grande experiência Dói? Ela responde Qual o problema de sentir uma pequena dor de parto se ela não te ama? Se ela não te mata, aliás responde a escola É chato diz ela A dor pode ser interessante como experiência responde a escola Não é um preço muito alto que se paga por essa experiência interessante diz ela Mas você ganha uma recompensa fala escola um bebê todo seu para você poder como quiser Bem, isso já é alguma coisa diz ela Mas como eu posso saber se ele vai ser um homem como você? A reprodução artificial não é inerentemente desumanizante De qualquer maneira o exercício de uma opção poderá tornar possível um reexame honesto do antigo valor da maternidade No momento é fisicamente perigoso para uma mulher declarar-se por princípio sobretamente contra a maternidade Ela só escapará imune se acrescentar que é neurótica anormal que tem aversão a crianças sendo portanto incapaz talvez mais tarde quando eu estiver mais preparada Isso é apenas uma atmosfera de inquisição livre Até o tabu se dissipar até a decisão de não ter filhos ou de não tê-los de um modo natural seja considerado pelo menos tão legítima quanto o parto tradicional as mulheres estarão sendo coagidas dentro dos seus papéis femininos O outro avanço científico que achamos difícil de ser absorvido no nosso sistema tradicional de valores é o início da cibernetização o encargo de função de trabalho assumido por máquinas que brevemente poderão igualar ou superar o homem no pensamento na solução de problemas Embora seja possível argumentar como no caso da reprodução artificial que essas máquinas mal passaram do estágio especulativo lembremos-nos de que há apenas 5 ou 10 anos atrás os especialistas prediziam que 5 ou 6 computadores seriam suficientes para suprir permanentemente as necessidades de todo o país a cibernetização do mesmo modo que o controle da natalidade pode ser uma faca de dois gumes imaginá-la assim como a reprodução artificial nas mãos dos poderes atuais é o mesmo que imaginar um pesadelo é preciso não aperfeiçoar todo mundo está familiarizado com 1984 uma crescente alienação das massas com o intensificado papel da elite talvez cibernetista com as fábricas de bebês a crescente eficiência governamental o grande irmão e assim por diante inclusive estou lendo o livro aqui dele do George Orwell em 1984 e assim por diante nas mãos da sociedade atual não há dúvida que a máquina poderia ser usada e o está-centro para intensificar o aparelho da repressão e para intensificar o poder estabelecido mas por outro lado como no caso da exploração demográfica e do controle da natalidade a distinção entre o uso impróprio da ciência e o valor da própria ciência em geral não é deixada clara nesse caso embora talvez a reação possa não ser tão estérica e evasiva nós ainda geralmente tendemos mais a uma concentração pouco imaginosa nos males da própria máquina do que a um reconhecimento de seu significado revolucionário são abundantes os livros e pesquisas a respeito de como evitar 1984 por exemplo Privacidade e Liberdade de Alan Weston mas existem muitas poucas reflexões sobre como lidar efetivamente com as mudanças qualitativas no estilo de vida que a cibernetização trará os dois temas do controle demográfico e da cibernetização geram o mesmo tipo de resposta nervosa e superficial porque em ambos os casos o problema básico não tem precedentes trata-se de mudanças qualitativas nas relações básicas de produção e reprodução da humanidade precisaremos quase que de pernoitar para podermos lidar com os profundos efeitos do controle de fertilidade e cibernetização uma nova cultura baseada numa redefinição radical das relações humanas e do lazer para as massas para redefinir de um modo tão radical nosso relacionamento com a produção e reprodução é preciso destruir simultaneamente o sistema de classes assim como a família é preciso destruir simultaneamente o sistema de classes assim como a família olha aí o que ela está falando estaremos além de discursos do tipo quem vai ganhar o pão ninguém vai ganhar o pão porque ninguém está trabalhando a discriminação em função do emprego não terá mais nenhum fundamento para existir numa sociedade na qual as máquinas executam o trabalho melhor do que os seres humanos de qualquer tamanho ou habilidade assim as máquinas poderiam agir como equalizadores perfeitos destruindo o sistema de classes baseado na exploração do trabalho qual poderia ser o impacto imediato da cibernetização sobre a posição das mulheres resumidamente podemos dizer o seguinte predizer o seguinte 1. Embora inicialmente a automação continue a promover novos empregos para as mulheres por exemplo operador de perfuração programador de computadores etc essas posições provavelmente não durarão muito precisamente porque as mulheres a força de trabalho transitória por excelência são procuradas para preenche-las finalmente esses controles especializados de máquinas darão lugar a um conhecimento de seu controle visual e mais difundido e ao mesmo tempo nos níveis mais altos a um conhecimento especializado intensificado de suas funções mais complexas dominada por uma nova elite de engenheiros os cibernetizadores os tipos de trabalho em que as mulheres foram bem-vindas situados nos níveis mais baixos do serviço de escritório também serão cibernetizados ao mesmo tempo os trabalhos cosméticos os trabalhos domésticos serão automatizados de um modo mais completo reduzindo ainda mais as funções de trabalho legitimamente femininas 2 a erosão do status do cabeça da casa particularmente na classe proletária pode abalar ainda mais profundamente a vida familiar e os papéis sexuais tradicionais 3 crescerá a grande inquietação dos jovens dos pobres e dos desempregados como os trabalhos se tornarão mais difíceis de conseguir e não haverá um amortecimento do choque cultural através da educação para o lazer o fermento revolucionário provavelmente se tornará primordial assim no todo a cibernetização poderá agravar a frustração que as mulheres assentem seus papéis impelindo-as à revolução uma revolução feminista não estou aguentando mais puta que pariu uma revolução feminista poderá ser o fator decisivo no estabelecimento de um novo equilíbrio ecológico a atenção dada à explosão demográfica e o deslocamento de ênfase da reprodução para o controle da natalidade e as exigências de um desenvolvimento total da reprodução artificial proporcionarão uma alternativa para as operações da família biológica mudando as relações do homem com o trabalho e com os salários e substituindo o trabalho pela diversão atividade feita em seu próprio benefício a cibernetização permitirá uma redefinição social da economia incluindo a atividade familiar e sua capacidade econômica a dupla maldição de que o homem terá que cultivar o solo com o suor do seu rosto e de que a mulher deverá suportar as dores do trabalho do parto serão dissipadas pela tecnologia para tornar o viver humano pela primeira vez uma possibilidade o movimento feminista tem a missão essencial de criar uma aceitação cultural para o novo equilíbrio ecológico necessário à sobrevivência da raça humana no século XX bom pessoal parei aqui na página 232 na próxima leitura eu vou ler menos eu vou tentar ler em partes porque o livro é um saco é cansativo demais eu vou tentar ler então o que? de 20 em 20 páginas então 300 e é 234 não é isso? é 233 na página 233 até 200 e vamos ver se dá para cair na 253 vai cair na 252 tá? aí vão faltar duas leituras aí para finalizar este livro maravilhoso mas é isso aí pessoal muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui até a próxima e falou